Campo Grande Deixando a terra brasileira Há cem anos aqui chegaram José Antônio Pereira Junto com teus familiares Deixando a terra mineira Junto com teus familiares Deixando a terra mineira Linda cidade morena No estado é um colosso Hoje é a capital Do querido sul mato grosso Quem te viu tão pequenina Deixou teu nome na história Quisera José Antônio De ver tão cheia de glória Quisera José Antônio De ver tão cheia de glória Campo Grande do passado Difícil reconhecer Transformou-se em metrópole Só vendo podemos crer Cidade planificada De um progresso acelerado Na história sul mato grosso Teu nome está gravado Na história sul mato grosso Teu nome está gravado De um progresso acelerado A história sul mato grosso acelerado Legenda Adriana Zanotto